Eu chego lá em casa um dia e o Márcio tá aqui de prova E aqui não tem como mentir pro Brau, que ele vai fazer um vídeo E aí, tá me tirando! É, exato O Brau pediu pra me conhecer Sério? É, não foi, ô Márcio? O Wagner, através do assessor dele, pediu pra a gente ir lá conhecer o Brau Aí o Brau falou pra... Ih, eu quero conhecer um dia Eu me lembro que a gente chegou... Onde é que era aquela região lá, ô Márcio? Jardim Ângela É, então, aí chegamos lá, o Márcio e o irmão, vambora que esse é ciladar Já chega um mano lá, no carro Vocês, Hungria? Tá vendo o Márcio? Aí quando eu entrei na... Tipo, velho, era tipo, era na casa, mas descia a escada, lembra, Márcio? Aí o Brau levantou, tava o Brau, é, o Ice Blue Mais uns oito lá, o Xande também, uma galera Tipo, umas dez pessoas no sofá, quando eu desci na frente É o Brau Vamos respeitar o moleque que fez bem, o primeiro milhão no rap, não foi? Caralho E depois disso, o Brau foi pra Brasília Eu vi ele gravando um clipe, caralho É, ficou lá em casa, ficou na minha casa E o Brau falou, caralho, irmão, deixa eu te falar, Hungria Conheceu minha mãe, minha mãe lembra muito a mãe dele, até fisionomia Quem é, Hungria? Tô, mãe, mó pretinha, viado E você que é essa progressiva de playboy do caralho É sério que ele falou isso? É, por Deus, ele tá doido? Ele falou, não, porque, pô, gosta de andar assim, não Pô, viado, não tem que ser raiz, seu vagabundo Ah, é muito louco, pô Que foda Ligou nele aí? Ah, tá Deixa o homem em paz, né? É Deixa ele quietinho